As barca invocada, os foguetes, parece ficção, mas não É a PM Santa Catarina pronta pra ação Farda caque, merece um destaque Taticando o louco, já tá pronto pro combate Se não aguenta, não provoca os mic Se o crime fosse um vídeo, já chegava no dislike 3, 1, 1, 0, patrulheiro, atenção, vagabundos não passarão Preservando a hora e protegendo a vida A coisa tá sinistra pra PM, você liga a disposição Sempre pronto pra atender, 24 por 48, tamo em QAP Parmissão acionada pra atender ocorrência Roubo a mão armada, o mala na residência Faro pra caçar bandido, é apurado O final, ele que escolhe, vem de pé ou vem deitado Taticando tá na rua e não vamos dormir Municiado e treinado, eu tô pronto pra gente Vem o canil, arrocampo, menal De África Twin, vagabundo passa mal, mal, mal Taticando tá na rua e não vamos dormir Municiado e treinado, eu tô pronto pra gente Vem o canil, arrocampo, menal De África Twin, vagabundo passa mal, mal, mal Se é difícil o acesso, pode ligar os rocãs Ou os guerreiros camuflados, destemidos jetã Cavaleiros de aço entram em qualquer lugar O treinamento é diário, não é só acelerar Prioridade, cupom, troca de tiro na trilha Incursão, cabulosa, a mil, a adrenalina Vamos pra cima, sem medo, mesmo com medo nós vamos Masculino, baleado, que não seja nenhum taticano Pinote de Falcon e os rocanta na bota Fugir é opção, já conseguir é outra história Pode até correr, se esconder, até disfarçar o faro do K9 Te encontra até debaixo d'água Respeita a lenda, é o Brutus, caçador Desde sempre, estamos em todos os lugares Tipo onipresente, no passo manso Estamos no coripós, estamos araraguaba, tu verá Estamos cuidando, pode gritar Tá me forjando, sangro? Odeia até te soltar, a gente prende de novo América do Sol, dona Edith ou no Germanico O CPT chegou na malandragem, causa pânico Taticano tá na rua e não vamos dormir Municiado e treinado, eu tô pronto pra agir Vem o canil, arrocambo, menal De África Twins, vagabundo, passa mal, mal, mal Taticano tá na rua e não vamos dormir Municiado e treinado, eu tô pronto pra agir Vem o canil, arrocambo, menal De África Twins, vagabundo, passa mal, mal, mal Atenção, você tem medo, vamos, vamos Taticano, vamos Tatiño Vem o canil, arrocambo, menal De África Twins, vagabundo, passa mal, mal, mal Taticano tá na rua e não vamos dormir Municiado e treinado, eu tô pronto pra agir Vem o canil, arrocambo, menal De Africa Twin, joga tudo com a sua mão, bom, bom